Pai Sanduí e Botafogo da Paraíba se enfrentam às 7 horas da noite deste domingo pela décima rodada da Série C 2022. É, já tá chegando na reta final do campeonato. O jogo é na Curuzu. E aí, quem vai ganhar a partida? Já escreve aí nos comentários. Vai deixando teu like, clica aí no botão de gostei, te inscreve no canal também. Não é inscrito no canal? Te inscreve aí. Vai receber vídeo, clica no sininho também para receber notificação. Tudo isso é de graça. Faz as três coisas aí rapidola. Se tu fizer, teu time vai ganhar hoje, hein? Então bora para o vídeo. O Pai Sanduí vem de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro da Série C. Três vitórias seguidas para o Papão, incluindo uma fora de casa e agora tenta se consolidar de vez no topo da classificação. É um confronto direto contra o Botafogo. O Papão, que tem cinco vitórias, três empates e uma derrota, marcou 18 gols. Isso mesmo, 18 gols na Série C e sofreu oito. Ou seja, uma média muito boa de gols marcados e também de gols sofridos. Na Curuzu, a equipe está imbatível e até 100% no estádio. Tem outros jogos que foi como mandante, mas foi longe de Belém para Gominas. Um deles, o Bicolor, não conseguiu vencer e mesmo assim está entre os melhores mandantes da competição. Destaque, claro, para a melhor dupla da Série C. Marlon e José Aldo. O Marlon tem cinco gols e uma assistência. O José Aldo tem dois gols e três assistências. E o Botafogo, o Belo, chega bem também. Apesar de ter sido vice-campeão paraibano durante a Série C, o time está bem na competição. Está ali no G4, bem pertinho do próprio Paissandu. Vem de um empate com o ABC em casa. Um empate até, podemos dizer, um pouco preocupante. Para mim, o time jogou pior que o ABC, principalmente por ser em casa. Não conseguiu fazer valer o mando de campo. E a tendência é que o jogo que fez contra o ABC se repita contra o Paissandu. Botafogo que tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Marcou nove gols e sofreu seis. Uma defesa melhor que a do Paissandu, mas um ataque bem pior. O time costuma jogar com três zagueiros. Isso mesmo, normalmente com três zagueiros. E tem um cara até conhecido na torcida Bicolor, Leandro Camilo. Lembra dele? Lá atrás. Ele atuou pelo Paissandu há mais de dez anos. Jogou pelo Paissandu. Está aí no Botafogo. É um destaque, inclusive. Um dos capitãs do time. Fez gol já na competição. Duas vezes marcou de cabeça. Inclusive, esse é um ponto forte do Botafogo. A bola parada. O jogo aéreo. Tem o Leandro Camilo. Tem o Gustavo Coutinho também, que é um dos destaques da equipe. É um time muito forte no jogo aéreo. E deve contar com isso se quiser pontuar contra o Paissandu. Confere aí na tela uma comparação entre o Botafogo e o Paissandu. Aliás, entre o Paissandu e o Botafogo. Mesma quantidade de vitórias para os times. Sim, Papão empatou três, Botafogo dois. Papão perdeu uma, Botafogo duas. O Belo marcou metade dos gols que o Paissandu marcou. E sofreu menos gols também. Em média, o Paissandu tem cinco chances de gol por jogo. E aproveita 37%. O Botafogo tem 2.9% e aproveita 30%. Os dois chutam a mesma quantidade. Em média, 12 chutes por jogo. E acertam quase a mesma coisa. 4,5% para o Botafogo. 4,4% para o Paissandu. Aqui a gente já vê uma grande diferença até no estilo de jogo. O Paissandu troca mais de 400 passes por jogo. E acerta em média 80%. O Botafogo troca quase 350 passes por jogo em média e acerta 77%. O que a gente pode ver aqui já é que o Paissandu tem quase 100 passes a mais do que o Botafogo tem em média a cada jogo. Isso se reflete também na posse de bola. Em média, o Papão tem 54% da posse de bola em suas partidas. E o Botafogo, 43%. Bora ver agora por onde deve rolar o jogo. Por onde deve ser o fluxo da partida. Aqui é aquilo que quem acompanha os vídeos já sabe. Onde cada time é atacado e onde cada time ataca. O Paissandu normalmente é mais atacado pelo seu lado direito de defesa e pelo centro do campo. Enquanto que o lado esquerdo consegue se segurar um pouco mais. E o Botafogo, curiosamente, ataca mais pelo centro do campo também. E, podemos dizer, um pouquinho mais pela esquerda. Ou seja, o jogo, quando a bola estiver em posse do Botafogo, deve ocorrer mais nessas duas zonas. No centro do campo e no lado esquerdo de ataque do Belo, lado direito de defesa do Papão. E a mesma coisa o outro lado. Se a gente for olhar por aqui, tem até uma certa diferença. Mas o Paissandu ataca muito mais pela direita, 40%, é muita coisa. E pelo centro, 38% em relação ao seu lado esquerdo. Já o Botafogo é mais atacado pelo seu lado direito e pelo centro do campo. Enquanto que o seu lado esquerdo consegue se defender bem. Ou seja, o melhor setor de defesa do Botafogo é também o melhor setor de ataque do Paissandu. Então, bora ver como é que o jogo vai funcionar por esse lado direito de ataque do Papão. E enquanto o Paissandu ataca, podemos dizer, mal pelo seu lado esquerdo, o Botafogo se defende muito mal pelo seu lado direito. Então, a tendência é que quando o Paissandu tiver a bola, o time tente atacar um pouco mais pela direita e pelo centro do campo. E quem sabe, nesse jogo, não alterne a sua forma de atacar, força mais pela esquerda, que é onde o adversário tem mais problemas para se defender. A expectativa de hoje é de um jogo muito interessante. Um Paissandu com muita posse de bola e um Botafogo pressionando, mas se defendendo um pouquinho mais, saindo muito com seus alas, segurando com seus três zagueiros e jogando para a bola parada. Enquanto que o Papão vai tentar ter muita posse, trabalhar com passes mais curtos, mais rápidos também, diferente dos outros jogos, que foi um jogo um pouco mais direto, pelo que a gente viu. E bora ver como esse time do Paissandu vai ser descalado, já que tem algumas dúvidas. E pode ser que, de novo, o Pipico tenha uma grande chance. Quem sabe ele não desencanta aí contra o Belo, que tem um atacante muito bom, mas que não está na melhor fase, que é o Gustavo Coutinho. Será que o Gustavo Coutinho desencanta de novo na Série C? Vamos aguardar. Quer assistir o jogo? Clica aí no link da descrição. Primeiro mês é grátis para novos assinantes da Zoom. Quer fazer uma fezinha? Faz aí na Bet Nacional, tem link aí do Torotático. É isso, galera. Valeu e até a próxima.